E aí 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 Aí só vai faltar o outro maninho lá E aí 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 O que é isso, mano? 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 Qualquer coisa, mano? O que é isso, 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 mano? Hai, cara que se mudou em elas. Ah, eu soltei o golpe, mano. Não saiu nada. Como assim? Caraca, os dois últimos caras me mataram, mano. Eu soltei o golpe e não saiu nada. Apertei o botão e nem fez nada. As vezes acontece essas coisas mais estranhas. O que é isso? É um tapa só, tem que dar um tapa só, se eu der dois Ah, merda Boa Aí, caramba Caraca, eu comecei a live e eu tava com frio, agora tá esquentando pra caramba E aí 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 Boa! Deu depredido por estar no final, mas é um jogaço. Nossa, o jogo é bom demais, mano. Eu não me poupo ele, mano. Isso daqui... Eu vou ver se uma amiga minha me empresta a versão Switch dela, que eu não estou usando. Deu, por favor. Eu vou bater nos outros e ele já veio pelas costas. Eu vou bater nos outros e ele já veio pelas costas. Eu vou bater no chute. Eu vou bater no chute. Eu vou bater no chute, mano. Mas... você vai perder aqui hoje? Não, mano. Essa aqui já é a segunda que eu faço. Eu estava jogando em City of Rage 1. Eu tinha 2, 3 personagens e agora eu tenho 2 aqui. Ele tá nesse... Agora eu vou puxar esse aqui, mano. A garra do nada aqui. Abra! 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 Eu não vou me achar pra caramba, se eu largar ele me mata! Como é que eu vou morrer de qualquer jeito aqui? Abra! Eu ganhei uma vida e já ganhei uma vida. Ah, pior jogo do jogo. Ah, pior jogo do jogo do jogo do jogo do jogo. Trash the paw! Trash the paw! Trash the paw! Trash the paw! Eu acho que a cara está em mim! Eu vou ver ele! Fado lá, né? Vamos ver os seus olhos! Vivo! Acima de ver você! Vamos ligar para a chica dele! A chica dele! Não é bem… A chica dele no fim! Ficou! Então cita para outra. Um pouco chato, meu irmão. Filha da puta! Caralho! A gruda de mim! Ei! Ó, já tá caindo ninja ali, ó. Já vai vir me atormentar, esqueci. Ou não, né? Vou pegar no esquema aqui, ó. Ah, Deus! Caralho? Você é danante aéreo? Ah, eu vou pegar no esquema. Ah, eu vou pegar no esquema. Ah, eu vou pegar no esquema. E come home, goale! Tamendo, com nevoque,ーン! Que Zeitraık! Nossa, já morreu? O Axe é muito forte, mano. Caraca, foi 2K, mano. O Axe é muito forte, 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 mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um abraço. Seu tapa só. Seu tapa só. Seu tapa só, se eu for sentar dois eu estou um hit. Seu tapa só. Seu tapa só. Seu tapa só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.